Um casal morreu em um grave acidente registrado na BR-262, próximo a Martins Soares, nesse domingo. Segundo as informações policiais, as vítimas moravam em Simonésia. Olha lá o estrago, ó. A batida foi tão violenta que o motor de um dos veículos se soltou, né? E causou um incêndio em uma área de mata, né? Ah, gente, que tristeza, né? A gente vê corpo jogado assim, ah, meu Deus. Mas o motor é programado para se desprender mesmo, né? Para aliviar esse impacto, né? Essa força de gravidade, né? Para não atingir os corpos. Mas como sobreviver a uma pancada dessa, né? A reportagem está aqui, pode balançar. As vítimas do acidente são Jaime e São Lucas de Souza, de 24 anos, e Isamara e Stephanie Cardoso, de 25. Eles estavam na moto, que bateu de frente com este carro, neste trecho da BR-262. A informação é de que o casal voltava de uma região próxima à divisa, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Já o automóvel seguia sentido a Iuna, no sul capixaba. Infelizmente, um casal, que estava no motocicleto, colidiu frontalmente com o Fiat Cronos, que estava sendo conduzido por uma senhora e seu filho, e o casal veio a falecer no local. Os veículos ficaram completamente destruídos. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, explicou que o carro era conduzido por uma idosa de 80 anos. Um filho dela também estava no veículo. A suspeita da força de segurança é de que a mulher tenha passado mal ao volante. Existem vídeos que já estão até circulando nas redes sociais, e a condutora do veículo, aparentemente, pode estar passando mal, que ela estava trafegando na contramão quando colidiu com a motocicleta. Uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi solicitada e socorreu mãe e filho ao Hospital de Manhoaçu. O quadro clínico deles não foi informado. A batida foi tão forte que o tanque da moto arrancou e caiu em uma área de vegetação, provocando incêndio. O veículo também pegou fogo. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e combateram as chamas. A pista ficou interditada para o trabalho das equipes. Agora as autoridades atuam para descobrir as circunstâncias que causaram o acidente. A PRF compareceu ao local, sinalizou e chamou a perícia técnica da Polícia Civil, que compareceu para fazer os procedimentos também. E o Corpo de Bombeiros também, juntamente com o SAMU, foi acionado para atendimento das vítimas e apagar o incêndio que ocorreu também decorrente da motocicleta, que o motor dela veio cair no mato e causou um grande incêndio ali no local. O que sobrou dos veículos foi removido pelo serviço de guicho. Já Emissões Amara moravam em Simonésia, na zona da Mata Mineira, eram casados há dois anos e deixam a filha de um ano. A mulher trabalhava em uma empresa de contabilidade. Nas redes sociais, a empresa publicou É com o coração partido que comunicamos o falecimento da nossa querida Isamara, uma companheira de trabalho que se tornou parte da nossa família. O texto ainda diz que Isamara era uma jovem cheia de vida, sempre alegre e com um sorriso contagiante. Jameson trabalhava como mecânico. Que tristeza, né? Que tristeza para os amigos e familiares aí, né?